e aí e aí galera aí começando aqui mais um vídeo aqui que dificuldade para começar mais outro vídeo só eu tenho muita bausa cara eu tenho mais de eu tenho 124 de doce eu fiz três 121 agora tá bom e tentando pular em mim tentando de novo errando mas é muito cego rapaz vamos ver aqui não é para passar né cara o shopping comendo tudo aqui e aí é um lugar para eu descer daqui e aí 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 nós temos mal a submissão é E aí e aí E aí e lá é um é dois até a bella acho que tem gente lindo mais não Beck tradução não funciona cara nem esse tá bom o trofei tá dando choque para acertar nós então vamos descer essa merda aqui o caminho com certeza para cá virando aqui na loucura das doidas mas tem um desses vídeos que eu não sei o que é diferente é área deve ter uma caixa aqui não nada mais outra caixa mais outra agora que ela se começou a rodar e onde você botou o cara não vai ter que vai te tomar um tiro de coach o pai então só por curiosidade deve ter que mudar alguma coisa tá bom aí nossa cara um choque desse dele é ser um choque ou um 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 quebra e também não quebra tomador e eu tenho que fazer cara e eu tenho que voltar lá e eu vou fazer o que lá e aqui tá um lugar eu subi mais eu subi mais subimos mais de nada ah o gerador de energia tá ligado agora tá bom tá bom cara tá bom cara hum mano ferrou ferrou vou só vou só encontrar ai mano nossa que que episódio difícil de começar mano não não é só não é só não é só eu não não é só eu não sou normal que dó não é só normal o nosso aqui de verdade eu sou eu vou pegar as duas armas fica parece que as mais doido do jogo casar Eu acho mais do louco Subindo tudo aqui deu uma... puta... Ai meu Deus Caramba, tá faltando só dois de sangue então eu não vou voltar lá Porque não tem necessidade Ah, achei que tinha mais alguém né Se tiver mais alguém que era tiro na paleta dele Galera e ontem ontem eu tava pesquisando Eu tava falando que tem de agora que essa porra Essa M4 é fraca cara Porque essa Essa M4 Eu sou só skin pra ela Eu sou só skin pra essa arma Porque na verdade Esse daqui é o É o É o Pack HD né Que a loja do Game Spirano deu pra mim né Pra poder disponibilizar pra série pra vocês E... Na verdade Na versão sem o Pack HD Ou seja Que vem apenas o Hot Life Essa arma não é uma... Não é uma... Como é o nome cara? Não é uma M4 Ela é uma MP5 Disfarçada de coisa Por isso é que ela usa a... A munição da pistola Olha... Vai fazendo o jogo Cai... Caiu o frame não Com vocês Tem a ver você ter visto um choque daqui Mas nem nada... É do normal... Olha só que eu perdi esses... Não tem grenade launcher Ah não... Se você continuar vivo Ah... Bom cara... Você é imortal O que você tem aqui? Ai meu Deus do céu Que bicho xarafa Tá bom... Eu não sei pra onde eu tenho que ir Vou voltar aqui... Pulando aqui igual uma gazela atitante Eita porra... Eita porra... Eita porra... Corre... 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 Tá bom... Estamos... Livres... Uh... Uh... Ah... Mas é muito trouxa... Aguenta... Aguenta Gordon... Eu... Eu acho... Eu acho... Eu acho... Sim... Cara gente... Eles lá... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver aqui... Eu vou ter que ir lá pegar essas vidas lá... Que elas vidas não estão... É... Estão ali assim... A toa... Pra ver se pega uns trouxos lá... Uh... Olha só cara... Mas que sem vergonhice cara... Olha a dor... Que os caras não fizeram voltar mano... Ah não... Não... Agora eu tô puto... Tô puto... Vou passar correndo essa porra toda... Ah não... Vai Tomana... Vai Tomana... Vai Tomana... Certo... 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 É... É... Bom... Vam... Vamos aqui mais rápido... Por favor cara... Certo... Vem aqui... Vamos te like a... Idiota... Será quem fez esse troço innuide pra nós? Não tanto... Tá bom... de novo aqui. Já vou pegar o meu revolver aqui que eu já sei que os caras estão ali me esperando, ver como eu não sabia. Me deu um caraço, mas mal sabem eles que eu já joguei essa pasta. É assim que acaba com os caras dar uma vez. Não, o cara perdeu o trem. Pode descer, pode descer, pode descer o trenzinho da alegria. Se eu tava apertando o botão errado, eu queria que ele não tava vendo. Pega esse coach aí, esse coach mais de verde. Tá bom, soubendo de ver esse filho da mãe. Vamos pegar essa M4 que ele faz. Eu sei um pezinho disfarça de M4. Tá bom, ele tá aí na frente. Nossa, essa arma é ruim com força, cara. Agora que eu descobri que é na M4, eu fico ainda pior ainda. Mas mesmo agora nós já sabemos onde é que é, né? Qual é o que é o M4? Vamos aqui, vamos ver esse aqui. Souberes, né? Eu não uso esse cara. não adianta você querer ser mais do que você é, o que acontece, você cai num lugar de ativo aqui dá umas travadas gabulosas no jogo, não dá soco não, vai dar seu choque aí que faz o frame do jogo não, não dá gravação, o frame do jogo aqui é o melhor, sai puta essa porra que bicho ele dá mãe, tem que vir mais dois aqui, mais dois pontos de sangue, não vou, não vou brilhar com isso você tá querendo fazer com que eu me rebate, cara, o negócio aqui que eu sei que ele mata de primeira eu lembro que eu já testei isso a outra vez, mas que bicho viado né mãe, que filho da mãe é melhor pular na escada, tentar pular ali, aí boa, eu quero que você ande para cá perdendo mais doze de sangue aqui, contando o ataque do bem Felipe, pega a porra de cabra aqui sai andando, sai andando, depois nós voltamos e pega o sangue humm, que susto cara é, não era por aqui só acho vai pra onde é que eu tinha ido cara ah, vai que se foda esses bichinhos, vai que ser chato esse maluco não vou nem matar não esse não é um crime contra a humanidade deixar vivendo aquele de teto é passar um milhão aqui mas é muito burro vou pegar essa burrice dele aqui pra pegar esses dois de stealth aqui aqui eu sou puto pega o revolver, pega o revolver e o revolver se corna rápido, olha só cara, olha o grosso eu acho que eu morri com a minha própria burrice cara vai cara, nossa, quase que eu morri com a minha própria burrice cara sumiu cadê o bichinho? cadê o bichinho? acabou agora sem chance de nós voltarmos pra lá, não quero nem saber mais do que que é lá, aonde é lá não sei mais do que que é lá não sei mais do que que é lá mas deve ter algum jeito que isso cara? calma, 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 calma não friemos o cânico já foi chutar bala já só que eu perdi um pouco de sangue que eu já tinha não vou ter nem como não ser prático, cara, eu vou procurar um sangue aqui hum, hum, hum ah, sei lá mano, se o revolver seria melhor se eu morresse logo cara só com três de sangue aqui mano eu vou morrer, vou me matar aqui mano morri, morri de grande altura mesmo, vamos clicar aqui ah não mano, ah não mano é muita radiagem com um pouquinho de vagabundagem ah, não sei nem sei vou me quebrar uma barriguinha eu perdi isso aí pra alguma coisa, esses bichinhos devem me atacar mano tá bom cara, voltando aqui de novo aqui pela milionese uma vez provavelmente isso não deu muito certo né ah, saiu andando né, é um cagão mesmo vou matar com sua própria arma né vou matar com sua própria arma né Rapaz, nem sabia que eu tava aqui Eita Calma Vindo aqui, like é perdedor de vida Olha cara, essas granadas deles Deixa eu ver aqui, sobrou não, não sobrou sangue Nem granada pra eu pegar Vou correndo aqui É muita perda de tempo Vamos aqui, vamos a mil Tranquilão, a milhão, soltando a matidão Aqui no MC Sapão Vou fazer um vídeo de longe aqui mesmo Que eu não estou nem com um pedido de paciente agora É a terceira vez que eu tô fazendo essa parte Ah, mano, depois eu vou lá Ah, cara, esse lá deve tá saindo Numa quinta, são os itens O negócio deve ter umas bobinas de Tesla aí, cabulosa Muito do louco Olha, olha, que é louco Logo, 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 logo aqui Logo, logo, logo aqui E aí, explodiu, virou, virou bicho Virou bicho azul essa vez Vamos aqui, sair andando aqui Logo aqui Na maior crocodilagem Não temos ali, vamos pegar o carrinho ali Deixa eu ativar esse curto aqui Pula aqui Opa Sobe Vira Sobe Pula Vamos, 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 vamos Vamos Agora vamos pegar o carrinho Ai, que isso é uma merda de pé de sangue, cara Tá bom, vamos, vamos, vamos botar o carrinho em sala aqui Pronto, acabou Aqui, desligamos o motor dele Agora vamos lá voltar de novo com essa missão charapada Vai derrotar o bicho ali Vamos aqui Que merda, hein Se eu não tivesse voltado três vezes no mesmo lugar Esse vídeo seria muito mais proveitoso Aí, até que enfim Agora vamos embora com essa merda aqui Eu não gostei desse lugar Não gostei Quase que eu fico aqui por mais dez anos, cara Sabe o que? Ih, tá andando a cacinha da marcha aqui Esse negócio Nossa Eu ia ficar puto demais Se isso acontecesse Vamos deixar o carrinho andando aqui sozinho Vamos nos armar Vamos na rail Ah, não vai ficar puto demais Olha, cara É um bicho que tocou de live, cara Puta, cara O troço tá rodando Mata esses bichos a qualquer coisa Nossa, cara Ui, mano Vai ser cagão assim lá longe, cara É só um bichinho, mano Nossa, cara Comecei a ficar apreensivo, cara Mas Vamos criar aqui Vamos voltar aqui Vamos dar uma olhadinha Tá bom Água Água é É quente Tá muito quente essa merda Vamos agachar aqui pra torcer que não pega na gente Que ideologia bosta Que ideologia bosta Que ideologia bosta Que ideologia bosta Aê, rapaz É muito Desvieiro de raiz Vamos voltar aqui Pegando aqui Uma armadura aqui Não, cara Não vai sem mim, não Não vai sem mim, não Que equipe Porque eu sou louco por itens Chega até a arriscar a vida aqui do Gordon Só pegar um Munição de revolver Arma mais Barra desse jogo Olha, temos um longo caminho à frente aqui Bom, eu acho Chegamos aqui no nosso limite aqui Vamos ver aqui Isso aqui vai girar para a direita Espero que ele dê uma volta É, eu acho Acho que é melhor É melhor Nas parágrafos Por aqui Que eu acho Eu acho Só um pouquinho Que eu vi Tá se estendendo muito Por causa da minha Burrice ali Não matar Aquela desgreta de bicho Enquanto aqui Nós vamos aqui Fazendo a introdução A introdução Seria o final Fazendo o ending Aqui o vídeo Fazendo o tour Aqui pelo negócio Do batimento E dando uns porrados Então pessoal Se vocês gostaram Aqui do vídeo Que dêem like Nessa birota Ai meu Deus do céu Cara Eu tô brincando Muito com a sorte Isso é estranho Que os caras Não estão nem aí Para os bichos Né, mano Eles estão lá E acabou Eles nem ligam Cara Mais bichos aqui Ai meu Deus Não, não, não Vou só matar Essas bichas aqui Aí eu finalizo o vídeo Aqui Porque eu não aguento Ver esses bichos ali Vamo 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 Pega a M4 Aqui Agachar aqui Aposto que esse troço Deve ter um Puta de um dano Nada aqui Nada aqui Não, não matamos Aquele lá Mas ele vai sobreviver Dessa Mas no próximo vídeo Ele não escapa não Agora eu matava Esses últimos aqui E aí nós Finalizamos Essa birófica De vídeo Aqui Olha essa cena Olha essa cena Tavam muitos Dele sobreviver Não é Não, pode parar De aí, pode parar Aqui Aqui é nosso ponto De parada Aqui O ponto Do Bumba Aê Não, pera Para na estação Não Não, não Para na estação Da frente Aqui para o Bumba Para levar Então pessoal Então pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Aqui Das minhas Cagadas Que eu faço Essa cena É pouca Não, é muita É muita Cagada Que eu faço Essa cena Se vocês gostaram Aqui Desse episódio Dessa birófica Assim Se inscreve Dá um like No canal E pessoal Aí Quanto custo É só um clicoso No botão Dá um clique Aí Tira a mão Do negócio Aí Tira a mão De seu negócio E foi Dei no like Tá bom Eu não sei Agora o que eu faço Olha Só mais um caminho Nossa Olha Ah não Será que é outro Bichinho Que eu vou ter Agonia Cara Ai meu Deus do céu Então pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Dá um like É as vigésas vezes Que eu tô falando Deixa eu ficar assim Se vocês gostaram Da minha voz Se inscreve aí No canal Pra vocês Poderem receber Vídeos De segunda A sexta Dessa maravilhosa Série E depois Pro trame de Algumas outras Série De jogos Clássicos Aqui Que eu vou falar No canal Porque o meu Que não aguenta Então Vou ficando Um vídeo Por aqui E salvando Nessa merda Vou ter que Iniciar o vídeo Aqui Em cima Desse negócio E tchau Até o próximo Vídeo Ai meu Deus